...quem está por trás, e eu tive que há muita raiva, muita contestação logítima e sempre tanto. Agora era bom, se soubéssemos quem é que está por trás e quem serão os salvadores que aparecerão agora nas primeiras cadeiras, nas filhas da frente, para surgirem aos palcos, que vai ser tudo, porém guarda-mai, do mesmo tempo. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.